Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tenho 11, tá? Mas não, cara, a única coisa que muda é a idade, ele tem 11 anos só, mas ele mora com a mãe do meu jeito, tá? Eu tenho 11, cara, eu ainda tô mais 11 do que? Eu ainda tô mais 11 do que? Eu ainda tô mais 11 do que? Eu tenho 14 anos, velho Eu tenho 14 anos, velho Falta mais alguém apresentar aí? Eu, 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 eu Eu, 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 eu Fala o nome O Pilot O Pilot Deixa eu ver aqui, deixa eu ver O Pilot? Cadê você aqui? O Pilot Ah, o Pilot? Ok, Pilot, se apresente Cara, o cara entrou aqui com um bote Aeee, beleza Aeee, beleza, filho Sai com essa buzina, caralho Ih, quem mais faltou esse? Faltou mais um Ah, eu também tô apelando Um pouco não tá acabando de buzinar É Ô, Rafael, se apresenta aí, seu padrão Fala, galera Meu Deus, pronto, galera Chegou, chegou a bagunçada aí Vamo lá, galera Todo mundo aí tomando a pílula do demônio, hein Vamo lá, todo mundo morrendo Suicidando, galera Ó, quando eu falar 3, todo mundo toma a pílula Ixi, o outro já morreu ali, ó Todo mundo tomou, velho Ó Ó 3, 2, 1, chacina Foi, foi, foi Nossa, deu um tiro na minha cabeça Foi uma arma Foi uma arma Meu Deus Foi uma arma pra mim Bom, galera, vamo nessa Vamo lá, vamo fazer a missão possível 2 de hoje Bom, galera Pô, renasci aqui, beleza Então a gente tá fora do Forte Zancudo Porém é o seguinte, mano Ó, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o carro forte O desafio da vez foi lançado pelo nosso brother Gabriel Neto Ele colocou o seguinte, ó Invadiram o Forte Zancudo com o caminhão forte da SWAT Com o caminhão cheio da LOX, entendeu? Então vai ser esse o desafio A galera da LOX tá por aqui A gente vai pegar os dois carros fortes da SWAT Ai, meu Deus do céu E a gente vai pra lá, beleza A gente vai tentar saltar e entrar dentro do Forte Zancudo E aí é só invadir lá dentro, galera Meu Deus, parem com isso Ih, galera, vamo nessa então Deixa eu ver Eu vou marcar aqui, galera Pra vocês saberem onde fica certinho Onde tem um carro A gente não vai fazer o rolezinho, tá? Tem um jeito mais fácil de pegar aqui E se não me engano, galera Eu acho que é aqui, ó Bem aqui, ó Entendeu? Vocês tão vendo aqui tudo, certo? Então vem aqui É, exatamente Minha moto tá aqui, ó Tá aqui, ó Beleza? Então tá aqui no mapa Aqui você consegue pegar o carro da SWAT Então, cara Na boinha Na boinha Cadê o... Eu vou com a Rir Porque eu confio nele como motorista, tá ligado? Vambora, Rir Vamo nessa Netes golpuras É óbvio Vambora Vambora Pelo seu desafio E vamo lá, cara Vamo indivisando Aí, galera Tamo chegando aqui com o Manahir Cara, esse é pilô de fuga, viu, velho? Tá louco O que que é, Bruce? Se você quiser sentir a energia Vambora Vamo me E eu te abrigo com a minha juiz Até lá Até lá Bom, galera, vocês tão vendo aqui no mapa Como eu falei pra vocês, ó Polícia de Los Santos, galera É tranquilo entrar aqui Se o portão estiver fechado É só você entrar com o carro e tudo Mas geralmente fica aberto Vamo abrir aqui Ah lá o carro do SWAT aqui, ó Beleza? Bom, vou pegar E vou deixar até o Lester Avisado aqui Pera aí Ah não, tá tranquilo Porque não tem policial aqui, galera Vamo lá Bom, vou fazer o seguinte, galera Cada um vai pegar um carro, tá? Por favor A maioria pega um carro aí Porque não Fica tranquilo Porque o carro vai dar respawn Tá? E eu vou esperar vocês Aqui fora Bom, beleza Tô esperando aqui fora E daqui a pouquinho Vai dar outro respawn Vocês vão lá e pegam Quem ficou sem entrar no carro Vamo lá Eu vou mais pra longe Pra... Ah! Foi mal o pilot Ah! Bom, vamo lá Aí, ó, pronto Espalda o carro Vai lá, peguem lá Pega lá, Verônica também Às vezes pra você Não? Ó, o Verônica vai de ladinho aqui com a gente Ô, BR Faz o seguinte, BR Entra no carro aqui Ou se você já estiver no carro Marca pra gente aonde que é lá Porque eu esqueci Bom, galera, já marcaram aqui na... No mapa Olha só Então pegou o carro aqui, galera Vamo fazer o seguinte Nós vamos pra cá, ó Exatamente aqui Se não me engano Nesse morrinho Então vai ter igual Dudas Vamo lá Todo mundo E eu acho que vai ser o maior rolê Vai chegar lá com Esse tanto negócio aí Manda um salve Eu sou... Sou novo Então tá O El Douglas Mandei um salve pra você Mandei novamente E vamo lá, galera Quem quiser subir no... No carro forte É só dizer Oh, my God Atira na polícia aí, mano Mata a polícia Esse aqui vai virar um rolêzinho Pilot Não entra na frente não Pilot Vamo embora, galera Ó o carro do El Douglas, velho Parece o carrinho do Mr. Bean, velho Que da hora Vamo embora Virando aqui... Ai... Meu Deus Vamo embora, virando aí Ó o cara sentadinho ali Quase que o outro ali Levou uma sopa Esse foi exprimido El Douglas Para de bater, El Douglas Uh... Polícia fez a dança do machicho Com alguém ali, velho Vamo embora, galera Continuando aí Caraca, velho Galera Tá boa Ó o Pedro pegou mais um Beleza, massa Galera, mate a polícia aí, velho Xuxa na polícia Atira nele aí Ih, o cara ficou, mano Vem cá Pô... Matei o cara ali, velho Vem, chega aí, giguzinho Vamo embora Quem quiser ficar de ladinho aí Fechou Aí, agora sim, mano Agora o negócio... Ixi, agora falta que o negócio do sope também, hein Cadê o Carlos para dar um empurrãozinho, mano? Cadê o Carlos com a caminhonete deles? Uma tração 4x4 aqui Vamo lá Vai, giguzinho Dá uns pontapé na bunda da gente aí, velho Pra gente subir essa cara... Aí, o Carlos tá chegando Vai, Carlos Dá um totózão Boa, garoto Aí é o poder da Lopes, mano Se o cara, tipo Não é 4x4 Os caras faz 6x8 Vamo embora Você entendeu, né? Tipo, 2 carros 8 rodas Assim, velho Mata a polícia Mata a polícia Ô, Verônica Cuidado Mata a polícia ali Boa Verônica, vem por cima aqui, ó No telhadinho Vem no telhado Vem no telhado Bora, quem quiser vir aqui, ó Só subir no teto aí, pronto Subiu Vamo embora, Carlos Dá um empurrãozinho de novo aí, mano Boa O pilot tá ajudando também Vamo embora Um dia a gente chega lá, velho Mata a polícia Mata lá a polícia Vem aqui no cantinho, BR Vem de lado Bora, 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 bora Alanzinho, boa Fechou, bora Vai, atira lá, lá No helicóptero aí, galera Mano de samba, velho Mó rolê Vixe Vamo embora Ah, sai, polícia Boa, agora é o turbo, mano Agora turbou o negócio Vamo embora Ó, ó, ó a Rir, tô vendo você tá mostrando dedo, hein Tô vendo essa zoeira, mano Ih, o BR ficou Mano, só a velocidade do trem, velho Meu Deus Vamo embora Aproveita esse velô, velho Ah, senhora, vamo morrer Não Não, velho Pô, mas foi foda, velho Conseguimos até cortar um caminho gigante aqui, velho Beleza, ó, Pedro Pega mais... Pedro, vamo fazer o seguinte, galera Vamo esperar o Pedro chegar Porque ele também pegou O outro... Outro carro Então vamo esperar ele aqui, bora, lá Pedro, tô te esperando que me marquem no mapa e vem Pô, Pedro Chegou Aí, beleza, galera Pedro chegou Vamo embora Entrando no carangão aí. Ixi, tem o Eagle pegando fogo, velho. Olha lá. Vambora. A hora de todo mundo entrar. E valeu. Falou. Ó que massa, galera. Eu nem tô sendo perseguido pela polícia, hein. Legal. Vambora. Bigzinho entrou ali no carango. Ixi, agora já é. Agora a polícia tá seguindo nós. Ixi, tem outro carro vindo ali, velho. Vamos lá. Vou cortando caminho aqui. Nossa, mataram o cara aqui. Ó, o cara surfou, velho. O corpo morto surfou aqui. Respeita o corpo morto. Vambora. Ih, não. Furou o pneu, velho. Galera, um desafio a mais pra gente aqui, ó. Entrar no Forte Sancudo sem pneu, mano. Um pneu a menos, na verdade. Três pneus. Ô, louco, mano. Fica essa polícia infernal atrás da gente ainda. Ó, um ficou ali. Um ficou. Lofts não fica pra trás, mano. Tá ligado? A gente busca o brother. Vambora. Isso aí, Verônica. É nóis. Bora. Cara, a gente tá indo com três, galera. Agora que eu fui ver, olha só. Cara, você vai meter a cabeça aí em cima. Cuidado. Vai meter a cabeça. Eu tô falando. Vai meter. Eu falei, velho. Vambora. Galera, estamos com três canguramas aqui. Mó da hora, velho. O Pedro aqui atrás e o outro na frente. Não sei quem é. E olha só. Ó, o BR Gamer. Massa. Vambora. Aí sim, mano. Deve ter esse gol do this. Ó, cuidado com a ponte. Cuidado com a ponte. Meu Deus. Eu vou cair. Cuidado. Não cai, não. Ih, vai. Tá tombando. O Pedro tá tombando. Cuidado. Não tomba, não. Nossa, a polícia chega chegando, mano. Olha isso. Vai, BR. Vai. Vambora. Bom, galera. Tô chegando. Tô chegando onde que é a parada. Ai, meu Deus. Cuidado. Cuidado, galera. Oh, meu Deus. Faz o seguinte, galera. Ô, ô, ô. Ô, BR. Deixa eu pilotar essa caranga sua aí, vai. Vambora. Deixa eu pilotar essa aqui. Vai, vai junto com nós. Valeu, vai. Nossa reserva. Vambora, mano. Porque aquele lá não vai subir nem por dentro. Vambora. Todo mundo aí na ladinha. No ladinho. Vambora, Pedro. Entra aí, moço. Boa. Fechou. Isso, galera. Vai dar do totózinho aí. Galera, a gente precisou ir pro morro agora. É aqui, galera, na verdade. Ó. Não é aqui? A gente pode... A gente consegue saltar daqui, né? Não, galera. Aqui é muito... Eu acho que é... Não, velho. Eu acho que não dá, não. A não ser... Ai, peraí, peraí. A não ser que a galera me dê um totózão lá de longe, mano. Vambora. Lá atrás. Lá atrás. Vamos dar ré. Na boa, galera. Eu vou subir aqui, ó. Vou subir o morro. Aí vocês vão empurrando aí, por favor. Pilot. Dá um empurrãozão lá, Pilot. Dá um empurrãozão aqui, velho. Ih, isso aqui tá sem pneu também, mano. Meu Deus. Tá tudo sem pneu, essas bagaças. Peraí. Isso aqui acho que vai. Vambora. Ih, tá tudo sem pneu, essas caranhas. Nem presta, não. Peraí, galera. Vamos lá. Peraí, eu fiquei aqui, caramba. Peraí. Vou entrar aqui. Dá licença, Kiguzinho. Obrigado. Vamos lá, Pilot. Continua. Empurrando. Pô, velho. O Clarkson, que é o nosso tração, ele abandonou a gente, mano. O cara tem um caminhãozinho e largou nós. Ele entrou sem a gente, velho. Mas, enfim. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos assim mesmo. Pilot, dá um empurrãozão aqui, velho. Véi, vou tentar assim mesmo. Lasco-os. Bora. Bora, 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 bora. Aqui, Pilot. Empurra aí. Empurra. Vai lá, Pilot. Empurra, empurra, empurra. Forte. Boa. Empurra mais. Vai, vai, vai. Vai batendo, vai batendo. Força. Bate mais. Bate, 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 bate. Vai. Vambora. Sei lá se vai dar. Vambora. Não. Conseguimos. A gente entrou, velho. Não, não. Não capota, não, filho. Não capota, não. Todo mundo entrando novamente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Dá a rézinha. Vem cá, NK. Vem cá, NK. Vem embora. Caraca, velho. Desafio completo. Valeu. Valeu. Vambora. Alguém dá empurrãozinho aqui porque o negócio tá meio complicado, hein, filho. Vambora, galera. Meu Deus. Acelera essa caranga. Galera, olha isso, velho. A gente conseguiu saltar sem pneu, velho. Isso sim foi épico. E, galera, se a gente conseguir ainda, a gente vai pegar um jato, velho. Vamos ver se tem jato disponível pra nós aí. Vambora. Passando pelas vilinhas do governador do The Walking Dead. E vai batendo o terror, velho. Lopes, o terror dos militares, mano. Vamos lá. Pô, vai. Agora sim, velho. Atira pra caralho aí, velho. Vamos ensinar quem é que manda essa bagaça, velho. Ixi, tá. Espero que não tenha um tanque ali na frente, velho. Eita, nóis. Meu Deus. Vambora. Passando aqui, passando aqui. Ixi, alguém caiu. Vem cá. Volta aqui. Bora, bora, bora. Vem cá. Ô, dá um empurrãozinho aqui que eu travei. Dá um empurrão, pilot. Ai. Minha caranga travou, galera. Aqui, ó. Ô, pilot. Empurra. Boa, boa, boa. Vai, vai mais uma. Aí, garoto. Mano, eu tô falando, velho. O Lopes é o melhor comando do Brasil. Pelo menos que mais tem interação, velho. Vamos lá, galera. Olha lá. O Card já explodiu a parada ali, galera. E não tem jato disponível. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma parada diferente. Bom, galera. A gente já conseguiu uma, velho. Ih, velho. Tem que explodir aqui, pô. A gente já conseguiu o primeiro desafio. Vamos fazer o segundo desafio, galera. Que é o seguinte. Vamos entrar aqui, mano. Aqui, ó. Vai, todo mundo. O cara já conseguiu entrar. Ai, cuidado, cuidado. Pô, Pedro. Matou, mano. Ai, não, velho. Bom, galera. Mas é o seguinte, velho. A gente ia... Eu ia mostrar pra vocês ali, mas... O Pedro acabou apertando sem querer o bola, bola. Pra entrar aqui, tem que apertar. Só que o cara esqueceu que tinha jogadores em volta que acabam matando, né? Com as porradas. Bom, galera. Então, aí. Nosso desafio completado, galera. Muito foda, beleza? E, galera. Na quarta-feira que vem, eu vou ensinar vocês a fazer a parada que eu ia mostrar agora. Que é entrar e subir naquela torre, tá? Se você quiser ver como que é a foto... A gente tirou uma foto. Então, tá no social club. Na foto lá do nosso comando. Ou então do meu perfil mesmo, beleza? Vocês podem... Tá, nóis. Me amassou, mano. Mas, enfim, galera. É isso aí. Vocês podem deixar também no comentário o desafio de vocês. Na quarta-feira que vem, a gente vai subir na torre com o Zanin, beleza? Bom, galera. Segundo missão impossível. E segundo... Ó, de dois... Duas missões impossíveis, a gente conseguiu completar as duas, tá? Os dois objetivos. Então, galera, pode deixar no comentário mais missões impossíveis pra gente aí, beleza? Bom, galera. Então é isso. Vou nessa junto com a comunidade da Lopes. Que que é isso, mano? Para de bater em mim. Pô, obrigado. Obrigado por ter matado o cara aqui. Valeu, galera. Um grande abraço pra vocês. Fiquem na paz. Até amanhã com novos GTAs, né? Da semana. Caralho, quase foi atropelado. E aí, galera. É exatamente o BR Gamer que ensinou a gente subir lá no negócio, beleza? Então, GTA do Milão. Todo mundo dando seu like aí. Chegando aí a mil, dois mil likes, beleza? E amanhã começa mais uma semana do GTA do Milão. Valeu, galera. Um grande abraço. Fala de nós para seus amigos, porque... We are League of Shadows. Ih, meu Deus. Que que é isso, velho? A galera tá se matando. Valeu, galera. Fala de mim para seus amigos, porque... I'm fucking better. Valeu, galera. Um grande abraço e... Fui! Ah, galera. Esqueci de falar para a galera se despedir. Então, quem estiver na sessão com o microfone, pode gritar esse, sem vergonha. Que despreça... Vambora, fico. O helicóptero tá lotado, fico. Aqui não é com o coração de mãe, não. Tá ligado? Vambora, mano. Me resgate aqui. Soldado monta. Não é soldado Ryan, não. Aquele lá é uma bicha. Vambora, galera. Agora sim. Fui! Já rolou. Já rolou, mano. Galera do céu. E eu vou fazer o seguinte, mano. Vou passar por ali, não. Vou passar por aqui. Oxi, porque explodiu. Porque é bem explodido. Um estancão mesmo, velho. Vambora. Eee, montavão. Ok, consegui. Tá vendo? Montavão já sabe os atalhos. Já sabe onde tem que passar. Que atalho, mano. Que atalho. Que atalho. Boa, monta. Boa, monta. Isso, garoto. Galera, no meio.